Ah, tá vendo, tá vendo, ó. Falei a verdade. Na academia ontem. Dia de folga a gente tá malhando. Então, deixa eu ver aqui, ó. Foi essa daqui. É que eu mudei de álbum. Eu e meu nuivo. Ó, da minha capitã. Carol Gatais. Tava falando com ela hoje, agora, antes de sair de casa. Ó, vou até botar aqui. Carol. Tinha, não tinha nem lido. Última nota. Ai, gente. Foi, eu fiz uma lista do que não esquecer pra levar pra viagem da semana passada. Que eu fiz, eu sempre faço a mala e fica faltando algumas coisinhas. Aí, o que eu faço? Eu anoto o que tá faltando. Ou que, pra não esquecer, no dia seguinte. É, tipo, escova de cabelo, coisa de maquiagem. Então, tipo, tem uma listinha aqui, ó. Das coisas que estavam faltando. Camisa de treino. Pessoa que tem memória muito fraca, a gente quer anota. Meu Deus, não sei. Vamos ver. Vou botar aqui no Google. Ah, eu procurei a loja da minha mala, porque minha rodinha quebrou na viagem. E aí, tava na garantia ainda. E aí, eu queria saber se tinha aqui, porque eu comprei em São Paulo. E aí, eu achei. Tinha uma loja aqui, eu levei lá pra consertar. Vai demorar um pouquinho pra ficar pronto, né? Mas, tá lá. Ah, emoji de coraçãozinho, apaixonadinho. Festejando de mãozinha, coração. Ah, fotão essa, hein? Muito bonita, né? Ale, não fica brava comigo, por favor. Eu lembro, porque foi ontem. Eu pedi, que a gente chama no Rio de Podrão. Que é esses sanduíches que a gente compra de carrocinha, sabe? De rua, assim. E foi um sanduíche bem grande, sabe? Na verdade, a última vez que eu usei o aplicativo, eu pedi pro meu pai. Eu tava no Rio, não, eu tava aqui em BH, e meu pai tava lá no Rio, e ele nunca consegue mexer no aplicativo. Ele fala que o aplicativo dá erro, que tem problema, mas não é, sabe? Ele briga com o aplicativo. E aí, ele pediu pra eu pedir pra ele lá no Rio, onde ele tava. Aí, eu pedi pra ele. Ia brincar, ia falar, pro meus seguimores verem que eu tô malhando. Não, mas foi mesmo. Eu filmei... É, foi um vídeo meu fazendo exercício. Hum, foi um vídeo meu mesmo. Que eu gosto muito de visualizar jogadas assertivas, momentos bons de jogo e tal. E tem vários vídeos meus que fãs fazem de jogadas muito bem-sucedidas. Então, eu gosto de... Antes de jogo, o jogo é importante assistir essas jogadas. Tipo, você meio que mentalmente se memoriza aqueles movimentos, né? O meu coach me passou isso. Tá, deixa eu ver. Ah, foi no hotel. Lá em... São Caetano. Não sei o que que é esse aqui. Ah, esse aqui é... Pro Rodrigo, nosso estatístico. Que ele fez uns negócios da 5B, umas inscrições, certificar, né? Ele fez pra gente. Aí, ele chegou e ele pediu pra eu encaminhar pra ele. Ah, foi esse, o reencontro da viaria que a gente encontrou a Virna lá em Campinas. Foi muito legal rever, assim. Tchau. Tchau.